Como um livro quando faltam palhinas Só me depilogo a explicação No altar vazio em silêncio arte O suspiro dessa canção Eu fecho os vidros pelo fim da tarde E o sol sumindo deixa a escuridão Que cai tingindo em sangue a minha carne Um tiro no coração Despedaçou No asfalto um arco-íris dos seus lábios sem cor E o que restou O armário sem vestidos como um vaso sem flor O mar tranquilo agora se eleva E os utensílios ficam sem função Num lugar querido agora eu ouço as trevas O motivo dessa canção Só eu sei Eu sei Eu sei O sal em dunas que acumula lágrimas O horrolo inunda a imensidão Está fugindo a minha estrela talva No céu só escuridão Você me deixou Eu vi você sair sem dizer pra onde foi E o que restou Vai ficar comigo e a saudade depois Mas vou deixar a minha porta aberta Fechar os olhos para me lembrar Que quando você entrou aqui Falou que a mão só pode ir Porque pode ficar É ficar É ficar O mar tranquilo agora se eleva E os utensílios ficam sem função Num lugar querido agora ouço as trevas O motivo dessa canção Só eu sei, eu sei O sal em dunas que acumulam lágrimas O arvalho inunda a imensidão Está fugindo a minha estrela da alva No céu só escuridão você me deixou Eu vi você sair sem dizer pra onde foi E o que restou Vai ficar comigo e a saudade depois Mas vou deixar a minha porta aberta Fechar os olhos para me lembrar Que quando você entrou aqui Falou que o amor só pode ir Porque pode ficar Ficar E aí 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 Saia, saia, saia Saia, saia Saia